Olá pessoal, bem-vindo a mais uma dica Delphi. Vamos então criar um banco no Axis, né, aqui da Microsoft. E depois nós vamos fazer então essa ligação com o nosso Delphi 10.3. Então aqui eu já tenho o Axis aberto e nós vamos criar um banco de dados em branco, dá dois cliques, ele já vai aparecer a tabela aqui, ok? E aqui então, você pode aqui, ó, ela já aparece em Mod Design, eu já vou salvar ela como clientes, tá bom? Eu vou dar OK. Eu já me abro o código aqui, numeração automática, vou deixar a numeração automática. Aqui eu vou colocar o nome. Aqui eu vou pegar o texto curto, texto tamanho aqui pode ser... Você pode deixar assim, pode colocar 80 caracteres. O formato aqui, você não precisa... Aí ele aparece pra você aqui, você não precisa colocar, ok? Máscara de entrada não, porque nós vamos ver depois, podemos colocar um CPF. E na legenda sim, a gente pode botar aqui então o nome. Do cliente, né? Só pra gente trocar ali a entrada. Pronto, feito isso, nós vamos aqui pro terceiro campo. Então, vamos colocar aqui um campo que precisa a máscara. Vamos botar aqui então, CPF CLI, que é o CPF do cliente. Ele vai ter um texto aí, vou botar ali, 20 caracteres, não chega a isso. E a máscara de entrada, então, se você está vendo aqui, ó. Esse meu AXA aqui é 2016, como você vê aqui em cima, ok? Nos outros formatos, talvez ainda não tenha, mas em 2016, a máscara de entrada, você tem que primeiro salvar a tabela. Ok? Já salvei ali, como eu já tinha salvo. Ele aparece já aqui o CPF da máscara. Aí você avança. Ele vai pedir pra você, aqui você confirma. Não precisa experimentar. E aqui, se você quer colocar um símbolo, eu vou colocar com símbolo, que fica mais legal, né? O ponto e tracinho ali, ok? E concluir. Pronto, já a nossa máscara aparece aqui, ok? E a legenda aqui, a gente pode colocar então, CPF do cliente. Tá bom, pessoal? Pra mim não alongar muito. Eu vou salvar isso aqui, ok? Eu vou salvar, né? E a gente vai então, depois passar pro Del para chegar lá. Vamos salvar aqui. Salvar. Ok? E agora então, deixa eu... Eu vou fechar aqui o Axis. Deixa eu ver onde é que ele salvou aqui. Ah, tá aqui, ó. Ele salvou então aqui em meus documentos, database 1, ACCDB, que é o nome da base de dados. Agora nós vamos para o Delphi aqui então. Chegamos no nosso Delphi. E aqui, pessoal, no Data Explorer aqui, eu vou baixar um pouquinho mais aqui. Então nós vamos fazer uma conexão, ok? Veja que aqui nós temos a conexão da Microsoft Axis aqui. Você vai clicar com o botão direito, ADD New Connection. Eu vou botar o nome aqui de teste, ok? E damos ok. Feito isso, o banco de dados é do Microsoft aqui, MSC. A base de dados então nós vamos procurar. Então está aqui em documentos. A nossa database é como está aqui. Como eu não coloquei senha, eu vou testar aqui e provavelmente vai aceitar, porque eu não coloquei senha, né? No nosso banco de dados. Eu vou dar ok aqui e pronto. A conexão já é estabelecida. Dou ok e dou ok. Estabelecida a nossa conexão, eu posso pegar aqui e simplesmente arrastar para cá. Ele já vai me criar o teste que conecta a nossa base de dados. Vamos dar um ok aqui. Vejo que ele está conectado. E a partir disso aí então, eu vou colocar aqui. Deixa eu vamos pegar aqui no FireDark. Eu vou pegar uma query. Ok? Eu vou dar dois cliques nela aqui. E vamos fazer um select from clientes. Então vamos execute. Veja que ele já aparece aqui, a estrutura, né? Até porque eu não coloquei nada lá, mas já aparece a estrutura aqui. Code, nome, cliente. Eu dou ok. Clico no botão direito. Vamos colocar o field editor e adicionar então nossos fields. Feito isso. Veja que aqui a máscara, aquela lá, ela aparece para lá. Mas aqui então, se você quer colocar a máscara, você pode então colocar a máscara. Eu já vou colocar direto aqui. 9, 9, 9, 9, 9, 9 e 9, 9. Pronto. Aqui está a nossa máscara. O código aqui então, ele não é requerido, mas ele já está com uma auto-ink aqui. Veja que já puxou automático, até porque o Axie já fez isso. E, então, o que nós podemos fazer aqui agora? Nós podemos fazer o seguinte. A gente basta colocar um data source aqui. Setamos aqui com o nosso fdQuery. Eu estou fazendo os streams aqui, tá, pessoal? Vou pegar um dbGrid aqui. Setamos aqui com o nosso data source. E no fdQuery damos true. Ele já aparece aqui então. O nosso... Nossa base de dados aqui, Axie já ligada com o nosso Delphi, ok? Através do Data Explorer aqui, tá bom? Podemos fazer um teste aqui. Colocamos um dbNavigator. Setamos o seu data source com o data source, ok? E aqui então, agora vamos compilar. E vamos fazer um experimento aqui na nossa tabela data access. Setamos aqui no mais. Veja que eu já coloco o menos um ali. Eu vou colocar o meu nome aqui. Colocar um cpf fictice aqui. E salvar. Colocamos outro. Vou colocar aqui... Fulano de tal. Fulano de tal. Opa, está junto aqui. cpf e... Pronto. Tá bom, pessoal? Então, está aí. A gente criou, então, a base de dados no data... No data... No data... Desculpe, na... No axis, né? Da Microsoft. Depois de criada, a gente veio para cá. E aqui no Data Explorer, o Delphi já traz, então, um acesso de dados da Microsoft, ok? E a gente, então, criou... Deu o nome de teste. E fizemos a conexão, então, com a nossa query aqui. Ajustamos o nosso teste conecto. E colocamos aqui dentro, então, do nosso formulário, essa conexão. Tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Uma dica rápida aí, né? Para quem mais é, para você que trabalha com axis, ok? Então, para você estar utilizando aí a base de dados, axis da Microsoft. Um abraço, até o próximo. Tchau.